Palinha! Olá, quarentenados! Esse é o primeiro vídeo do Papo de Música que não tem artista profissional. São contores de chuveiro mesmo. O Papo de Música é um canal de entrevistas no Youtube que só entrevista artistas ligados à música. Eles sempre dão uma palinha antes de se despedirem da gente. Esse turu, turu, turu tá aqui dentro E é nessa hora que eu aproveito e solto a minha voz e ó é o auge Minha vida, meus mortos meus caminhos sofrem Então tá na hora de você também soltar a sua voz e fazer bonito aqui no Papo de Música. Eu lancei o primeiro desafio temático do canal Música de Festa Junina Selecionamos algumas palinhas maravilhosas dos nossos seguidores. Bora ver? Agulhas pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Farrapuxotes e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas da guerra, magia Ninguém cantava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor E vocês acharam que eu não ia cantar? Olha pro céu Olha pro céu meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente Rapa pé nesse salão É festa junina mas também a sofrência Também é gatilho E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Tô que andas pelo mundo sabia Tô que tanto já voou Sabia Tô que canta os passarinhos Sabia Alivia minha dor Explode coração Nessa noite de fogueira e de balão Não conheço Feita para incendiar nosso união Para sempre eu e você Foi Santo Antônio quem falou E São Pedro confirmou Mas já gostei tem Santo Antônio ó Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintada Só vive suspirando Sonhando Acordada O pai leva ao doutor A filha adotada Não come nem estuda Não dorme nem quer nada Adorei vocês arrasada E agora eu já vou aproveitar E vou lançar o segundo desafio temático Qual a música que vocês mais tem ouvido Nessa quarentena eterna? Me manda um vídeo selfie caprichado Dando uma palinha Tá? O vídeo precisa estar na horizontal Entre 10 e 30 segundos Fechado? Manda seu vídeo Para esse e-mail aqui de baixo Viu? As melhores palinhas Claro, vão entrar aqui no canal Não se esqueça também De colocar o seu arroba Para identificar o seu vídeo Simbora! Música mais ouvida Nessa quarentena Manda brasa E manda pra gente Só cantor e de chuveiro Melhor? Tapar a queima Pode? O que mais? Recebemos clipes? Não, eu falo que vocês arrasaram Não, tem mais coisa amor Que aí eu emendo Vou fazer de novo Vocês... Parabéns! Tchau Tchau